A Comunicação Social voltou este mês a ser a instituição na qual os portugueses mais acreditam. É o resultado de uma sondagem SIC realizada junto do painel de política. Em segundo lugar surge o Presidente da República e em terceiro, ex-eco, estão o Primeiro-Ministro e os Tribunais. Pelo segundo mês consecutivo, a Comunicação Social lidera esta lista de instituições. Quem tem o dever de informar merece 14,6 valores. Jorge Sampaio também mantém a sua posição. Está em segundo lugar com 13,9. O Primeiro-Ministro e os Tribunais repartem o terceiro posto com 11,4. O mesmo acontece no quarto lugar, ocupado pelo Governo e pela Assembleia da República, ambos com 10,9. Marcelo Rebelo de Sousa, o líder da oposição, está no fim da lista apenas com 10,2. As oscilações em relação ao mês passado só se sentem a partir do terceiro lugar. Em março a Comunicação Social estava em primeiros com 14,1. Seguia-se o Presidente da República com 13,8 e o Primeiro-Ministro com 11,2. Os Tribunais registaram uma subida, tinham 10,8. O Governo também ganhou credibilidade, em março registava 10,4 valores. O Parlamento também está em ascensão, tinha 10,7. Marcelo Rebelo de Sousa é que caiu, em março os portugueses deram-lhe 11,1. Esta sondagem foi feita junto do painel permanente de política do Centro de Sondagens SIC, nos dias 17 e 18 de abril. Fernando Rosas, na cauda desta lista de instituições surge mais uma vez o líder da oposição, Marcelo Rebelo de Sousa. Qual é a sua análise? Já não é possível a descolagem? Desce da última para esta, de março para a de abril, desce. E é mesmo a variação mais importante deste painel, porque o painel está muito constante, mesmo os aumentos são pequenos. Agora, o professor Marcelo Rebelo de Sousa desce um ponto tal por cento, é uma descida consistente, é a mais expressiva, aliás, do painel. E até é curioso, contrariando aquilo que algumas outras sondagens apontam como uma certa pequena, mas real recuperação da expressão eleitoral do próprio PSD. O que significa que há um líder aparentemente em baixa com um partido aparentemente em subida. Conclusão, é capaz de não ser o líder adequado ao PSD, mas isso naturalmente é uma conclusão que os votantes e dos quadros do PSD terão que tirar. Agora, não há dúvida nenhuma que aparentemente o professor Marcelo Rebelo de Sousa tenha alguma dificuldade em estabilizar uma imagem de credibilidade à frente do principal partido da oposição. E acho que para isso contribuiu, nestas últimas semanas, duas reviravoltes absolutamente pouco entendíveis, que são as do aval ao GT, enfim, a posição do aval ao GT é uma coisa perfeitamente absurda e um pouco escandalosa até por parte do líder do PSD. E esta coisa da regionalização, esta inversão da regionalização para o municipalismo, que num partido que não se sabe muito bem de posição é que tem, quer dizer, ajuda a definir uma imagem de instabilidade e de pouca seriedade, enfim, do ponto de vista político, na política, que provavelmente não contribuirá para aquela imagem de credibilidade que seria de prever com o religião aumento do PSD. Será porventura um bom indicador para tentar mudar um pouco de estratégia pública para Marcelo Rebelo de Sousa? Bom, ele que tira as conclusões disso, não é? Mas eu não quero aqui arvorar bem e conseguir de imagem dele. Mas não há dúvida nenhuma que, pelo menos a nível destes painéis que SIC tem organizado, a imagem do professor Marcelo Rebelo de Sousa é uma imagem pouco consistente, anda à volta dos 10 vírgula qualquer coisa, quer dizer, ele nunca passaria pela cabeça a classificar ele próprio os políticos com a nota que está agora aqui a receber. E portanto, pelo menos a fazer fé neste painel, há aqui uma certa imagem de inconsistência que provavelmente os estratégias do PSD e ele próprio haverão de levar em conta, se levar.